É que eu sou assim, muita correria por aqui Não dou atenção só pra você, não dou atenção só pra você, bebê O GC ele é foda Se apaixonar Grande, 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 grande Grande, 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 grande A gente já viu isso Grande, grande, grande Certo de Alemão na Alemanha, pô Isso aqui é o HG Martins pra caralho Vem bolando, vem bolando Vem bolando, vem bolando Vem bolando, vem bolando Vem bolando, vem bolando Vem bolando Vem bolando, vem bolando Vem bolando Eu ativei o modo fudas e a putaria me aguarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Aquele pique vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de indústria Naquele pique na coreografia Trava na pose, olha a batida do meu coração Balança o brin, balança o brin Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra ele No gato de alemão, na Alemanha, pô Essa aqui é a H.G. Martins pra caralho Que menina, perigosa Quero ir pra aquela noite, ela senta no lapidão A bebida, venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca Que menina, perigosa Quero ir pra aquela noite, ela senta no lapidão A bebida, venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca What we could've been What we should've been If I wasn't, if I wasn't with somebody If we gotta hide it, what's the point of trying? I ain't just a friend, no, what's the point of lying? Trying to sell a story, ain't nobody buying Pode botar pra retimar I ain't just a friend, no, what's the point of lying? What could've been I ain't just a friend, but we could've been Don't go, baby, don't go, baby 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 Esse papo, eu diromino Outro rapido, não Vai, vai, malvado Moça pra que precipitar, eu vou te botar, trepa trepa Esse paramos de um dominante, não dá, não dá Vem me pepa, clave a brilha, moça pra que precipitar, eu vou te botar Não me diz porque você é assim, sou medo nada, saudade de ti Saudade da tua aba coladinha em mim, desculpa minhas mancadas, pô eu sou assim Ligo pra nada, eu ligo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado, te tato de bar, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser, te pego de lado, te tato de bar, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser, um galo, um galo, um galo Mas sofrer pra mim não é opção E eu já te supirei, eu te supirei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Como as lhes suas últimas palavras treinando? Lá, repinarem, com Já me despois, coloquei demais, coloquei demais Com tu das tuas, te falo, quem te conhece Quer numa cama, linda, né Bratão, bratão, nossa amiga veste E doei demais, e doei demais Ah, gachê, o arde, seu monstro Quer sentar pro bar, quer sentar pro bar Esse hit é chiclete, atualmente vai ficar Tá boa de volta, é redonda Tá boa de volta, é redonda Mas é mídia, a gente volta, é redonda Tem que ser redonda Tá boa de volta, tá boa Tá boa de volta, tá boa Só não faz assim, vai Dança mais que o Michael Vai despego, vai despego, vai despego Vai despego, vai despego Ô bobar, vou botar Tá boa de volta, é redonda Vai fazer a voz A principinha do que ela deve Ainda SEGALA, RATACHA Aquiela garantesca Com a noite, é redonda Tá boa de volta, é redonda Quem não tem nada que descer Quem não tem nada que descer WG que ele é fora Seu monstro E o meu coração E o meu coração E o meu coração É o amor de volta e redondo Nós é mídia em volta e redondo O que é mídia em volta e redondo? Tem mimo que convoca E tu não vai esquecer Putaria Já faz um tempão que eu tô no bailão E eu não consigo parar de olhar Ela toda magrinha, perdendo a linha Jogo o cabelo pra instigar Vou tacar balinha na delicinha Madruga inteira Vou me embrasar, não vou aguentar Vou ter que chegar, vou falar baixinho Jogue essa bunda, pequenininha Jogue essa bunda, pequenininha 01 vivendo, me apresento, corre louco Como memo, bebo memo, porque a vida é um suco 18 anos de idade, 24k de ouro Patinhas é o caralho mesmo Foca o seu tesouro Ah, tu já tá demais Ah, não vede, elas faz Peração em ouro, mas as putas são reais Punga demais, pai Bate ela agora, vete Ah, não vede, elas faz Ah, ah, tu já tá demais Ah, não vede, elas faz Peração em ouro, mas as putas são reais Punga demais, pai Bate ela agora, vete Ah, mister, só sete E a luga Tá falando que me ama Vai, torte, manda pra ela Mas amor de vaga, por duas horas Vai, PL, junho Então para de fecheira Para com essa feira Para com essa feira Que me ama Tá emoção Eu já te padei Que me ama Eu já te padei Eu já te padei Então vou de volta redonda e não vou te dar treinada Comecei a me pegar, meu conselho do dois naves, foi capaz de me parar, gostosa Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, maldosa Sabe como me enchei de tensão, adora Quando eu deixe a nossa luta pra maldosa Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como me enchei de tensão, adora Quando eu deixe a nossa luta pra maldosa É que esse é o set, um, dois naves, outra vez Eu tô presente, porque dessa vez mais caro Foi 40k nos tendo pra gostar Esfumado e pretinho, atraente Estando sempre bem trajado Chamando e belinquente, olha a vida que nós leva Só tá revelando canção, foi esquisada pras perpétua E tá inspiração, vindo a delas acertada Com certo o refrão Que me acorda do peifal Amontuada de rirão Nós é vizinho da dona Já que molhando o paladar É lá Vamos inventar a bunda no ar Faz mais cedo e faz carão Faz a movimentação quebra Vamos só cantando cifrão Já que molhando o paladar É lá Vamos inventar a bunda no ar Faz mais cedo e faz carão Faz mais cedo e faz carão Faz mais cedo e faz carão É lá Vamos só cantando cifrão Já que dá treinada Comecei a napegar Seu é bom Hoje Me fala gostosa Hoje eu vou pedir a sua mão Não joga Isso mexe com meu coração Maldosa Sabe como mexer de tensão Adora Só desejar nada Não tá mal Maldosa Hoje eu vou pedir a sua mão Não joga Isso mexe com meu coração Maldosa Sabe como mexer de tensão Adora Só desejar nada